Matéria da noite, chega pra cá, MC Novich vs MC ADM Novich diretamente de Linhares, ADM, Cariacica, Lifestyle Vem que vem, deixa eu pegar uma olhada aqui Cadê a coroa? Ei, aqui ó, vê se dá pra vocês Cadê a coroa? Coroa é o número, o cara é cara Cê só, ADM começa ADM começa, 45 segundos, vem com nós, vê uma só voz Cê só, filho, vê o quê? Soltam o beat, DJ E família, boa noite, isso é só pra chegar, eu sou a ADM, cariacica, certo? Vão, 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 não vacia, vão Vão, 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 vão E é, eu acredito que vocês sabem mais que isso, hein É isso aí do acaso E aí, mano, você não entende como eu faço o verso concreto, o bagulho aqui sai na hora Você não entende porque o bagulho é louco e quando você chega na batalha Cê evapora na minha frente ou no meu, cê não consegue chegar aos meus pés Isso aqui é um maluco no pedaço, vem da residência do tio viu Só que você não é bem-vindo, vai ser expulso com o chute na bruta igual o 10 Aê, nem se você pega a intercalada porque o bagulho é louco e fiz pra rir aqui tem a bonança Tá com barézinho do corpo e mó felicidade, só que pra você hoje não guarda a esperança Cê não entende como eu tenho Deus, gente, eu sou o ADM, mano Quem é de frente, como é que você é um tremente, quer me desafiar logo Eu o melhor fã desse continente, aê Te explico como é que é, mano, o bagulho é louco e eu sou de bom, filho de alta tensão Só que você não aguenta porque eu te exploro a sua cabeça Isso aqui se chama alta pressão Valtou! Valtou! Salve família, licença pra chegar a Linhares, é nóis na cena, vai! Ei! Vão pra cima, vem! 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 Vai! Mata ele! Mata ele! Ei! 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 Esse tempa, meu, cara, que é fazer rio uma boa? Pelo é você passar E você me quiser aquilo que eu vou evaporar Beleza! Só que cê não faz o seu peçado Então eu vá fora a pila de quebra o converso condensado Ah! Pelo é você passar a taque, e estravar o beat Só que você na MC sabe porquê esse ataque é letal Já você não consegue fazer o verso fatal Pois eu trago a levada com capacidade Nessa mente quer vazia ou vir fazer com nuvem saia tempestade Aê! Melhor você descida esse papo Você está achando só que o seu ego tá alto Melhor quando o continente vai se acabar no fim Pois quanto mais do momento você se perde aqui Sabe por quê? Isso vai conter Quanto mais você se achar na minha frente Mais longe você vai se perder Vamos que foi o nome Quem terminou o primeiro round foi o Novich Quem acha que deu o Novich aí que faz barulho? Quem acha que deu o ADM que faz barulho? 1 a 0, Novich, jurado, 1, 2, 3 Novich, 1 a 0, Novich, terminou, Novich, volta Salve Salve Cê sobe igual o quê? Sabe Cê sobe igual o quê? Sabe Vem de avançada A força em cada passo Já pra você expondo o seu cano direto no marca passo Isso é mais verdadeiro, então eu faço o lance e marco pra que pra você Pois ainda você é os quatro Ó, como você é aqui, só que é pé Aqui, você sabe que cê vai acabar Mas a sua mente não consegue nada Vamos lá, isso é uma rima e é tão fraco Mas o por favor, elabora Só que esse cara não tem diretório Elabora, porque eu te mando direto ao laboratório Sabe por quê? Esse é o que Nunca vi um M Se achar que é bom Sendo tão ruim Então melhor você vai sair, irmão Pois eu já te quebro Neste momento Cê fica sem condição Sua ego espanto ao teto No dialeto sem teto Pois eu vim aqui pra todo o seu esqueleto Melhor você entender o que é essa estrutura Pois eu vai quebrar você Só mantendo minha postura Assim ó, assim ó, assim ó Assim ó, assim ó Eu não deixava Não deixava Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Não é ego inflado, mano Esse é trabalho, é motivo Porque eu pesejo Sou semifinalista regional Não é a primeira que eu te vejo Cê quer me falar que eu sou fraco De tragédia Vai tomar no fim você em sua inveja Aê, deixa eu te falar Mão Luiz é verdade Uma mulher que é rap Nós, um fraco de realidade Você é tempestade Cê tá de viagem Hip Hop só ganha Quem pega a realidade Aê, deixa eu te falar Que irmão eu sou real Você é tempestade É raridade Eu sou a aurora boreal E se você entende Você é bruto da Disney Eu me modelozinho Tipo yoga de Disney Aê, te explicando Mão não parece que são Vou acabar te deixando Paralítico Tá ligado que Eu sou função O verso é gigante Eu nunca vi um verso Não é quítico Vê se você pega essa Que isso é ritmo Tá ligado que o bagulho É doido e você sai com dor Esse coração aqui Não é marca-passa Ele tá batendo mais Do que asa de beijaflor 4 mil Sérgio 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 Júlio Júlio E ao Jurá 122-3 Terceiro a rote Na casa Bate volta Vem de cara Corrofo Para o pai Vem Vai Cara Corroa Coroa número, a DM escolhe Meu vídeo começa Ei, ei, ei Cês tão ouvindo ver o quê? Cê tão ouvindo ver o quê? Cê é o quê? Oh, 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 oh Bate volta, bate volta Aí, não tem peixe, cloro Essa é a condição, pois eu te quebro na partida E hoje cê peixe no chão, vai fazer sua alquima Só que não tá preparada Eu quebro seu creme, eu sou por uma minha levada E isso que eu faço no capricho Cê traz sua levada, eu trago a chuva e te levo pro lixo Pois lá é seu lugar, cê caô Pois lá só vai ter a sua morte, pois esse lugar não nasce Você é contraditório quando vem falar de respeito Eu sou direto quando eu falo de conceito Mas você não entende, eu faço desse jeito Cê quebra a cama, eu tô quebrando o tabu e o preconceito Aê, só te explica como é que se faz Você vem dizer pra mim que se acha o mais capaz Tá ligado que eu sou um cara sagaz Me ganharás hoje, mentira, não ganharás jamais Como que você faz isso, caro? Olha como de mim cê não passa Cê quer falar disso, só que seu verso é cego Como que cê quer pra tabu se você só ressaltar o seu ego? Ah, mas eu proponho os com o enredo Quem vencer pra falar de ego apontando seu dedo Mas tá ligado, mano, que aqui é um enredo Eu sou tipo o demônio doido, eu não tenho sala de dedo Beleza, só que no verso eu encaixo Apontando o dedo, só que eu não aponto Mas hoje cê vai para baixo Cê é como o demônio, só é a visão Só que se perde, não tem, pois ele tem mais capacidade Mas você não entende que o rap tem diretriz Pode me chamar de Newton destruindo com essa latriz Mas você pode pegar essa diretriz Pra você ter pouco, primeiro tem que ser raiz Só que cê não entende, isso é rapista Pois eu vim pra ser outro arrasta, não alfinista Tá bom, me desculpa, só que cê enganou Só que cê pergou tanto, clique pelo rap e não tem amor Ah, cê não entende isso, eu tô farto Mas tá ligado que eu toco no espiritual Mas o seu rap, mano, eu tô fraco Isso aqui não é contato corporal É contato mental Pega aí Uma salve de palma, batalha de MC Família Eu, tá na mão de vocês Quem acha que deu MC ADM, ele passou pra próxima fase, faz barulho Quem acha que deu MC 90, ele passou pra próxima fase, faz barulho E ela levanta a mão aí, quem acha que deu MC faz barulho Barulho e mão pra Lovic Barulho e mão pra ADM ADM 1x0 Jurado, 1, 2, 3 ADM 3x0, ADM na próxima fase Uma salve de palma, mano, Lovic aí, mano Façam respeito, mano